Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, tô aqui pra deixar aí alguns recadinhos pra vocês e fazer um pedido especial de desculpas, tá? Pedido de desculpas, galera, pelo fato aí de que tem muita gente entrando em contato comigo, seja aí pelos comentários dos meus vídeos no YouTube ou seja lá pelo meu Instagram, da galera que consegue ter um contato mais direto comigo, me pedindo aí resolução de provas, né? Então assim, já me pediram resolução aí de provas de Fortaleza, provas de Belo Horizonte, já me pediram resolução aí de provas do Rio de Janeiro, principalmente tem bastante gente pedindo, né? E assim, pessoal, eu estou absolutamente sem tempo, tá? Eu não consigo resolver mais provas aí essa semana pra estar postando pra vocês. Essas provas aí, pessoal, essas resoluções, elas são muito, muito trabalhosas e eu levo aí em média umas 15 horas pra fazer a resolução de uma prova, incluindo todo o trabalho de edição, de preparação, tudo, né? Então assim, como agora nessas últimas semanas aí eu estou com muitas, muitas aulas, né? Eu não vou conseguir atender a todos esses pedidos e peço desculpas pra vocês por isso, tá bom? No entanto, em contrapartida aí, né, pra estar ajudando vocês, eu vou fazer aí alguns aulões de revisão durante essa semana, que eu estou planejando aí postar aulas aí em dois dos dias dessas semanas, né? Em cada um dos dias a gente vai ter uma aula de revisão aí pro ensino fundamental e também pro ensino médio, aulas aí nas quais eu vou estar abordando aquelas questões mais quentes, aquelas questões clássicas aí que sempre aparecem nas provas, e claro, porque não fazendo aí também uma revisão em cima dos tópicos mais importantes pra que vocês consigam revisar, relembrar aí, né, aquele aluno que está num nível de preparação bacana, né, só pra dar aquele up, assim, pra conseguir relembrar conceitos mais importantes, chegar na prova e conseguir garantir a sua aprovação aí, beleza? Então assim, eu vou dar essa forcinha pra vocês, podem ficar tranquilos, beleza? E daí é assim, pessoal, com relação a esses aulões aí, né, eu já estou preparando eles aqui, estou trabalhando hoje nisso aqui, inclusive, vão haver aí alguns exercícios que eu vou estar resolvendo aí durante a aula e eu vou disponibilizar aí a lista desses exercícios em PDF pra vocês, e essa lista eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, ela não está pronta ainda nesse momento que eu estou postando, mas tão logo fiquem prontas aí essas listas, eu já vou deixá-las aqui embaixo pra que vocês possam fazer aí download delas e poderem acompanhar aí a aula com essa lista, ou quem sabe também fica a critério de vocês, né, vocês tentem resolver aí esses exercícios antes, depois vocês conferem na aula, enfim, isso daí vai ficar a critério de vocês, tá bom? E assim, pessoal, totalmente free, totalmente de graça, é realmente pra ajudar você a conquistar sua aprovação no Colégio Militar, eu realmente estou comprometido com isso, tá bom? Daí assim, pessoal, mais alguns recadinhos importantes, aqui tem que ver aqui porque senão eu esqueço. Galera, queria pedir aí pra vocês, né, me mandem fotos das provas que vão estar acontecendo aí no próximo fim de semana, né, assim, algumas vão acontecer no sábado, outras no domingo, dias 17 e 18, né, aqui em Curitiba essas provas vão acontecer as duas, né, tanto pra ingresso ao sexto ano quanto pra ingresso antes no médio, as duas vão estar ocorrendo no sábado, dia 17, mas eu sei que dependendo aí da sua localidade, elas podem acontecer aí em dias diferentes, tá? E eu queria pedir aí pra vocês, galera, me mandem fotos dessas provas pra que eu possa dar uma analisada nessa prova, e assim, me mandem fotos comentando, professor, eu não entendi essa questão aqui, achei que ela ficou meio confusa, eu achei que cabe recurso nela, enfim, eu vou estar dando aí, né, eu e mais alguns professores parceiros meus vamos estar dando aí uma assessoria pra que vocês consigam aí, caso seja necessário, né, entrar com recurso contra essa questão aí, pra que ela seja anulada de repente, caso ela esteja errada, tá bom? Então, contem comigo aí pra isso, só, claro, eu vou precisar das fotos das provas, né? Então é só me seguir lá no meu Instagram, arroba professor Daniel Pereira, e estar me enviando as fotos e falando aqui que vocês não entenderam e tudo, né? Assim, imagino que eu vá receber bastante mensagem, na medida do possível eu vou respondendo todo mundo, beleza? Mais alguns recadinhos importantes aqui, galera, olha só, galera de Curitiba em especial, tá bom? Pessoal, nos últimos anos aí, né, eu tenho sempre feito uma análise aí da prova de Curitiba, ano passado aí, inclusive, eu fiz uma live comentando a prova, né, comentando aí as questões mais importantes, vamos dizer assim, né, não importantes, mas aquelas questões mais polêmicas, tinha me fodido a palavra, aquelas questões mais polêmicas, assim, e fui comentando elas, depois dei uma assessoria aí pra quem quisesse, entrava com recurso e tudo, né, e assim, esse ano eu não vou estar fazendo isso, pelo menos não ao vivo, tá bom? Eu pretendo, como sempre, seguir aí com as resoluções das provas de Curitiba aí pra vocês durante a semana, né, mas só que não vai ser ao vivo. No entanto, eu não vou estar fazendo ao vivo, mas o meu parceiro aí e amigo, o professor Gilberto Maia, lá do canal dele, tá, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição do vídeo, ele vai estar fazendo essa análise ao vivo com vocês, as provas vão ser no sábado, e ele vai fazer aí essas análises no domingo, tá? Ele vai fazer uma análise aí pra prova do sexto ano, e uma análise aí pra prova do ensino médio, tá bom? Então, assim, os primeiros detalhes vocês vão pegar com ele, né, aí quem quiser depois pode ver os demais vídeos aqui no meu canal, nas quais eu vou estar resolvendo questão por questão, vídeo a vídeo aqui pra vocês, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra falar. Ah, detalhe importante, galera, não posso esquecer de falar, né, a galera que tá se preparando aí pros concursos do ensino médio, é bacana também assistir as lives, as lives não, né, assistir as aulas aí que eu vou estar postando pro ensino fundamental. Afinal de contas, quem tá chegando no ensino médio já passou lá pelo quinto, sexto ano, né, então o conteúdo também é pertinente pra vocês, tá bom? Se liguem nisso, isso é uma dica bacana pra vocês, beleza? Bom, pessoal, o que eu tinha pra passar aí pra vocês hoje, acredito que era isso, era isso sim, qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer algum pedido, deixa aqui embaixo nos comentários dos vídeos, eu não estou com tempo de responder todos, mas eu vou ler todos, vocês podem ter certeza disso, tá bom? Pessoal, então por hoje era isso, nos vemos aí nos próximos vídeos, valeu, galerinha, um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau!